Como é que é pessoal do meu canal? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Diário de um Angolano na Gringa. Meu nome é David Pontes PJ, estudante poligota de línguas estrangeiras aqui na Rússia. Pessoal, no vídeo de hoje eu trago um vídeo de alerta para muitos estudantes aqui na Rússia, né? A alerta sobre burlas e roubos aqui na Rússia. Sei que muitos de vocês, talvez, né? Pensam que na Rússia não tem burlas ou não tem roubos. E, na verdade, tem. E esse vídeo de hoje é para vos alertar a respeito disso, para que não passem pelo que eu passei, pois eu fui roubado e burlado. Fique conosco até no final do vídeo e é isso aí. Vamos para o vídeo. Pessoal, vamos então para o vídeo, né? Vou tentar explicar de uma forma bem rápida, né? E de uma forma bem resumida para que todos vocês possam entender como é que funciona esse estilo de roubo e burlas aqui na Rússia. Bem, é um pouquinho diferente, né? Das nossas burlas e roubos. É uma forma mais organizada de roubar e burlar as pessoas. E eles aproveitam normalmente os estudantes, né? Aquelas pessoas, os turistas, pessoas que vêm de países diferentes e quando chegam aqui na Rússia acabam estando um pouquinho entusiasmados, né? E acabam caindo nessas burlas e roubos. Assim como eu caí também. Então, vamos a isso de uma forma resumida. Eu já tenho aqui a minha cabula, né? Eu fiz meus apontamentos e eu vou mostrar aqui para vocês. Então, pessoal, eu vou começar pela burla do iCloud da Apple, né? Então, muitos estudantes quando chegam aqui na Rússia, né? Acabam conhecendo sites, né? Sites de internet como VK, né? Que é o chamado Facebook russo aqui na Rússia, né? E muitas mulheres russas acabam fazendo solicitações de amizade para esses estudantes. Normalmente, mais negros, né? Quando eles veem que é uma pessoa negra e tudo mais, eles acabam se aproximando, né? Como se quisessem, amizade, né? E a pessoa, por ser nova aqui na Rússia e também está com vontade de conhecer novas pessoas, talvez russas e tudo mais, e acaba abrindo o perfil da menina, vê que é uma menina bonita, loira, dos olhos azuis e acaba ficando meio que frágil, como é que eu posso dizer? Entusiasmado e babado, conforme disse aqui o Dominique. Babado, não é? Babado, impressionado. Pois é. Então, quando chega nesse tipo de situação, acaba se esquecendo da segurança e o que essas meninas fazem é o seguinte. Elas vão te pedir ajuda, dizendo que elas têm o ID delas da Apple e têm fotos guardadas no seu iCloud da Apple e vão te pedir para você conectar a conta dela no teu iPhone para assim poder baixar as fotos que ela tem e mandar para ela pela rede social VK, Contáctia, né? Então, o que vai acontecer vai ser o seguinte. Assim que você conectar a conta do iCloud dela no teu telefone, no teu iPhone, né? Ela automaticamente vai receber uma notificação sobre o login na conta dela da iCloud e ela automaticamente vai bloquear a conta dela. Nesse caso, vai bloquear o seu telefone onde se encontra a conta dela que você conectou para, nesse caso, baixar as fotos do iCloud dela e mandar para ela. Depois dela bloquear a conta, nesse caso, o teu telefone vai estar bloqueado, visto que ela é a dona, tem a palavra passe, vai alterar a palavra passe, vai alterar tudo e você vai ficar sem possibilidades de utilizar o teu smartphone, o teu iPhone. E o final será simples, será uma mensagem bem simples. Se queres o teu telefone de volta, envia-me 40 mil rublos. 40 mil rublos é nada mais, nada menos do que 400, aproximadamente, 500 mil quanzas em Angola e 500 euros a 600 dólares, né? Então, ela automaticamente bloqueia o teu telefone. Você não tem como fazer uso do teu telefone. Praticamente, o telefone é dela, porque a conta da iCloud que está no teu telefone passa a ser dela. Então, é uma forma que eles usam de burlar os estudantes, também os turistas, pessoas, os estrangeiros que vivem aqui na Rússia. Infelizmente, um amigo teve que passar por isso, né? Eu fiquei a saber, um amigo passou por isso, eu não passei por isso. A minha história é praticamente outra. Vou chegar lá como é que eu fui burlado, já chego lá. Então, fiquem em alerta a respeito disso, ok? Não deixem que isso aconteça com vocês. Eu sei que todo mundo está com vontade de conhecer novas pessoas quando chega a um país novo, né? Ainda mais russas, bonitas, de olhos azuis, mas tenham muito cuidado a respeito disso. Então, a burla é... Eles vão se aproximar de você, vão pedir a tua ajuda, né? Para você conectar a conta dela no teu telefone iPhone, para baixar as fotos dela e para depois, posteriormente, enviar para ela. Só que uma vez que você conecta o iCloud dela, né? O ID no seu iPhone, ela automaticamente bloqueia e só vai te dar... Elas dizem que dão, mas não dão. Não dão. Só vai te dar se você, nesse caso, enviar para ela 40 mil rubros. Esse foi o valor que foi pedido ao meu amigo. Posso ser que outras pedem menos ou talvez até mais, né? Vai depender da pessoa. E talvez também da... Nastraenia dela. Como é que se diz Nastraenia em português? Acho que esqueci. Nastraenia... Disposição, né? Disposição dela. Disposição. Ela é a rainha. Ela é a rainha. Praticamente, ela tem controle do teu telefone. Então, normalmente, vai depender. Agora, outra burla, né? Também que tem passado aqui, né? Deixa eu verificar aqui. Burla da chantagem de vídeos e fotos nuas. Nudes. É o seguinte. Mesmo nessas redes sociais, também há outras redes sociais. Principalmente no Telegram. Russas do nada, né? Vão chegar, vão te enviar mensagem. Olá, tudo bem? Gostaria de conhecerte e tal. E tal, tudo mais. Ela vai ter calma. Elas são calmas, né? Vão levar mais uma semana conversando contigo. Como se quisessem te conhecer e tudo mais. E pronto. Tem aquela que eles vão pedir uma chamada de vídeo. Uma chamada simplesmente para conversarem e tudo mais. E ao decorrer dessa chamada, né? Vamos supor que ela é a mulher. Vai mostrar as suas partes íntimas. E você, como homem, está a ver que uma mulher está a mostrar as partes íntimas dela. Quando ela pedir para você, você vai sentir uma segurança. Que posso, ah, vou mostrar também. E quando você mostrar... Dominico, o que acontece quando você mostra... Pois é, então você acaba se emocionando, né? Com aquele momento, não é? Em que ela fica mostrando as partes dela íntimas. E você acaba mostrando as suas partes íntimas também. E o que acontece? Elas vão fazer uma gravação de tela. Vão gravar você mostrando as suas partes íntimas. Não é? E, posteriormente, elas vão fazer meio que uma chantagem. Elas fazem um pedido de amizade a todos os seus amigos que você tem nas redes sociais. Elas vão te ameaçar em enviar esse conteúdo, né? O vídeo ou fotos nuas, nudes, que você mandou para ela. Para todos os seus conhecidos. Se você não enviar um determinado valor. Uma quantia, né? Elevada. Normalmente, essa quantia é elevada, né? Pedem por aí 15, 20 mil, 40 mil rubles. Então, a burla é a seguinte. Elas se aproximam também. Conversam contigo como se quisessem ser mesmo suas amigas e tudo mais. Não é? E, posteriormente, quando tiverem uma chamada mais íntima, elas fazem uma gravação de tela. E, depois, fazem chantagem de mostrar as suas partes íntimas para todos os seus conhecidos. Porque elas vão fazer pedido de amizade a todos os seus amigos. E ela vai mandar para todos mesmo. Esse caso também aconteceu com um amigo meu. aqui mesmo na Rússia. Ele, até quando eu cheguei no princípio, foi ele que me alertou. Porque eu estava quase a cair nisso. Então, ele me alertou. Depois, isso aconteceu com ele. Felizmente, ele não pagou nada. Simplesmente bloqueou ela. Apagou a conta dele das redes sociais. Mas, poxa, chegar nessa situação é meio complicado. Então, não quero que você chegue nessa situação. Ainda mais os estudantes novos que acabaram de chegar aqui à Rússia. Evitem isso, né? Eu entendo que todo mundo está com vontade de conhecer novas pessoas. Mas, Rússia também é um país perigoso, ok? Então, essa foi a segunda burla. Que a terceira, deixa-me ver, era burla do encontro romântico. Pois é. Burla do encontro romântico. Mestre, acho que já tinham te convidado para um encontro romântico. Já te convidaram, não é? Pois é. O meu mestre, né? O meu mestre de judô que está aqui. De repente, recebeu uma mensagem de uma russa. Ela se aproximou, foi conversando e tudo mais. E, posteriormente, marcou o encontro com ela. Tipo, vamos nos encontrar. O mestre falou, é pá, de boa, né? Eu estou aqui na Rússia e tudo mais. Vamos nos encontrar. O mestre já estava com as vontades e forças, assim. Pô, vou conhecer uma russa, vamos ver como é que vai ser. Vou poder. Pois é. Só que o que acontece depois é o seguinte. A russa pede, nesse caso, para que o mestre enviasse um valor de táxi. Ou um valor para... Normalmente, eles fazem mais pedido de cinema. Ela dizia, não, vamos alugar um cinema, um quarto. Porque aqui na Rússia tem uns quartinhos privados, cinemas, né? Onde um casal simplesmente pode estar lá assistindo um filme com pipocas e tudo mais. Então, eles falam, vamos alugar um cinema privado. E vamos estar lá simplesmente assistir um filme. Tipo, elas te dão a entender que vocês vão estar nesse quarto sozinhos assistindo um filme. E que pode rolar alguma coisa neste quarto de cinema. Mas, na verdade, o que elas pedem? Para você enviar o dinheiro antes. Para ela própria fazer a reserva deste cinema, né? Foi assim que aconteceu, mestre? Dá, dá. Dá, dá? Olha, o mestre já nem quer falar português. É muito dá, russa já. Russa está na ponta da língua. Então, elas vão pedir com que você envie esse dinheiro para ela, para ela poder reservar o cinema. Na expectativa depois de você ir encontrar ela e assistir um filme juntinhos. E talvez acontecer algumas coisinhas. Mas não. Então, basta você enviar o dinheiro, você automaticamente está bloqueado. Pois é. Então, elas fazem isso, né? Uma forma de tirar dinheiro das pessoas estrangeiros que chegam assim emocionados, né? Para encontrar-se com russas e acabam tirando dinheiro das pessoas. Então, essa é a burla número 3 que até agora eu pude encontrar aqui, pude ver aqui na Rússia, né? A burla do encontro romântico. Bem, acho que foi o nome bonito que eu dei, né? Não, foi o nome bonito. A burla do encontro romântico. Falta mais, tem mais. Então, outra burla, né? Deixa eu ver aqui. A outra burla que também temos é a burla de eletrônicos falsos. Pessoal, infelizmente, esta foi a burla, né? Em que eu caí. Eu fui burlado na compra de eletrônicos, né? iPhones, escutadores da Apple, relógios da Apple. Felizmente, já tive que comprar um outro novamente. Mas deixa eu explicar exatamente o que aconteceu. Andar pelas ruas de Moscou, Rússia, aqui mesmo na Rúdene, na Universidade de Amizade dos Povos, normalmente tem um pessoal, não é? Que eles chegam até você, tipo, pela maneira que você está vestido e tudo mais, é para não ser como é que eles são. Eles, tipo, sentem cheiro, né? Eles chegaram até mim e pronto. Chegaram e disseram, olha, mano, estou a despachar. Como se fosse mesmo lá em Angola, assim. E pronto. Ele disse, irmão, olha, estou a despachar esse telefone. Era um iPhone 14 Pro Max. E um relógio da Apple, o último que saiu. E também tinha um iPad, né? E esse completo, assim, tipo, estava tudo completo na caixa. Ela falou que, olha, estou a despachar esses telefones, esses eletrônicos. Estou a precisar disso e tudo mais. E olha que era uma menina e um rapaz. A menina parecia toda frustrada. Tipo, ela parecia toda... Que necessitava de ajuda. E pronto. Eu fui caindo naquela. Ela disse, por favor, preciso vender e tudo mais. Quero comprar alguma coisa. Epá, eu caí naquela, né? Ouvindo ela. E pronto. Eu também já tinha a ideia de comprar um iPhone 14 Pro Max Para enviar para um irmão, lá em Angola. E achei aquilo como uma oportunidade. Epá, estou mesmo na Rússia. Ela deve estar a necessitar e estar a despachar a um preço... Razoável, ponteu os negros. Razoável. Então, eu falei, epá, como vai vir tudo de uma vez. Não vai só ser o telemóvel, né? O iPhone. Vem também o relógio da Apple e vem o Airpads. Eu falei, epá, vou aproveitar essa oportunidade e vou comprar. Então, eu paguei 80 mil rubus, equivalente a 800 e tal, quase 900 mil quanzas em Angola. E muito dinheiro, eu sei, eu sei. Então... Então, eu acabei caindo nessa, né? Eu vi o iPhone, vi o relógio da Apple e pronto. Eu falei, vou comprar, vou comprar. Peguei o telemóvel, fiz a transferência dos valores para eles. E eles me entregaram o telefone. Olha, eu tenho o iPhone, eu uso o iPhone. Eu verifiquei os dois. Eram totalmente iguais. Verifiquei, entrei na loja da Apple, no site da Apple, verificou o ID ou o e-mail, como é que se diz. Era... Olha, eu não sei como é que eles fazem isso, mas... Estava tudo legítimo, estava tudo limpinho. Eu comparei o iPhone 14 que estavam me vendendo com o meu iPhone 14. Era tudo igual. Vão entender por que eu estou a dizer isso. Dominique, os telefones estão aí. Estão aqui, mano. Traga aqui. Telefone do Kimberler. Pois é. Como podem ver, né? Aqui, essa era a caixa do... Essa caixa do iPhone aqui, tinha o relógio da Apple. O relógio está aqui. Por incrível que pareça, este relógio só ligou uma vez. No momento que eu estava lá. Quando eu liguei para verificar o relógio, viu a imagem da Apple, né? A maçã e tudo mais. Viu para colocar e de conectar com o iPhone. Então, não tinha como fazer isso, porque precisava de mais tempo. Então, eu não pensei em analisar isso. Eu queria mais verificar o iPhone. Então, esse é o relógio, né? É totalmente falso, mas realmente parece original. Parece mesmo um relógio original da Apple, né? Mas não é. Essa é a capa onde veio o relógio. Veu tudo bem organizado. Veu tudo bem organizado. Deixa eu tentar mostrar aqui. Veu tudo muito bem organizado. Tantas caixas. Veu tudo muito bem organizado. Pois é. As coisas estão aqui caindo, mas... O relógio veio aqui. Conforme podem ver, era o último grito. O último relógio da Apple, né? Que havia saído. E era totalmente falso. Eu, quando liguei o relógio, cheguei em casa. Depois de passar a parte da maçã, o relógio, de repente, começou... Eu falei... Começa a fazer um barulho estranho, entendem? Que eu já uso o relógio da Apple e já achei estranho. Aí eu falei, não, vou verificar melhor. Também não tem carga. Essa é a dica. Também não tem carga. Então, o que eu pensei? Falei, não, vou levar para o Miranda. O Miranda comeu, pronto, o meu amigo que entende bem de iPhones, Essas coisas todas, eu, normalmente, não entendo muito bem. Eu ligo logo para o meu amigo Miranda. Miranda, é para comprar um telefone aqui, me laifei. O iPhone está bem fixo. O telefone não viu em folha. Comprei baratinho. Apenas 80 mil rubles, né? 800 mil quanzas. Visto que um iPhone, praticamente 14, estamos a falar em um milhão de quanzas. 100 e tal mil rubles. Eu pensei que me laifei. Que me dei bem. Mas não. Logo que o Miranda atende o telefone, eu lhe explico isso. Ele me liga, me diz logo. Ei, é burla. Eu também já me burlaram. Falei, como assim também já te burlaram, Miranda? Afinal de contas, o Miranda também, ele... Mas a burla do Miranda, pelo menos, foi muito inferior à minha. Ele simplesmente comprou um escutador da Apple, né? Está bem baratinho. Acho que ele, na verdade, já sabia que era falso, né? E simplesmente queria verificar, ter certeza e pronto. Depois ele acabou deitando, né? Então, quando eu liguei para ele e falei que comprei um telefone a esse valor, ele me disse logo. Ai, cai isto. Cai isto. Eu estava lá jurando. Não, Miranda. Eu verifiquei os dois. Isso é o mesmo iPhone. É tudo... É real. Ele falou. Não, traga aqui. Levei no Miranda. Essa era a caixa do iPhone. Vamos abrir. O telefone está aqui. Né? O telefone está aqui. Já fala na barata. Olha. Parece um iPhone totalmente original. Parece um iPhone totalmente original. Pesado. As câmeras, tudo. Parece um iPhone... Bum. Ligou quantas vezes? Só ligou uma vez. Só ligou uma vez. Por incrível... Sério. O telefone só ligou uma vez. O Miranda, logo que pegou no telefone, Miranda ligou. Viu a Apple. Parecia tudo ok. Ele colocou o ID. Ele nem colocou o ID certo. Só plim, entrou. Miranda entrou na câmera só para ver. Eu ouviu já. Polo Gonçom. Ai. Ele me falou. David, é burla. É androide. Eu olhei. Eu falei. Não, Miranda. Não pode ser. Não pode ser burla. Não pode. É iPhone original. Eu vou enviar lá em Angola. No meu irmão. Falou. Não. É burla. Ele me entregou. Ele só me entregou. Eu olhei na câmera. Falei. Ai, minha mãe. Era burla. Então, fui burlado. Também há burlas de eletrônicos aqui na Rússia. Essa é a prova. Esse é um iPhone que praticamente vou ter que deitar simplesmente. Pelo menos está me servir para gravar esse vídeo e mostrar aqui que o telefone mesmo é falso, não é? Queria tanto que ligasse para poder vos mostrar a câmera, para poder vos mostrar como ele é tão falso, não é? Mas ele só é... O telefone é tão falso, mas tão falso que só ligou uma vez. O telefone só ligou uma vez. Depois, quando se desligou, ele tinha que carregar. Ficou cinco dias na carga. Nunca arregou. Não liga mais. Então, fui burlado. Esse iPhone 14 Pro Max, né? Não serve para nada. Praticamente é mesmo só para depois deitar fora. Então, pessoal, não caiam nas burlas dos eletrônicos. Querem comprar eletrônicos aqui. Se assegurem de ir com alguém que realmente conheça. Já comprou lá uma vez. Ou comprem na loja da Yandex, que é uma loja verificada aqui. Eu acho que todo mundo conhece a Yandex. Então, tentem comprar lá, ok? Eu acho que era isso. Não sei se tem mais aqui algum tipo de burla aqui para vos alertar. Vou verificar aqui agora nas minhas anotações. Olha, ainda temos mais uma. Compras no hábito com entregas falsas. Aqui na Rússia, tem um site, né? Como se fosse... Em Angola chamamos OLX, não é? OLX. Onde dá para comprar artigos já utilizados. Tens um telefone que queres revender, podes publicar nesse site. A Vito. Lá, muita gente vende muitas coisas. Eu, inclusive, já comprei lá também coisas. Mas a burla consiste em entregas. Nesse caso, lá você tem a possibilidade de comprar, pagar com antecedência. E o produto chegar até você. Mas, o que é que acontece? Você paga e vai esperar uma eternidade. Nunca vai chegar. Pois é. Então, muita gente que usa o hábito, né? Que tem usado o hábito já faz tempo e tudo mais. Preferem, nesse caso, fazer o pagamento ao encontrar-se com a pessoa. É como se fosse a LX, né? Você combina com a pessoa, marca um lugar em que podem se encontrar e é o toma lá da cá. Então, essa seria a forma mais segura. Mas, também, mesmo assim, não é tão segura. Porque podes ir lá e te enganar em ser uma coisa totalmente falsa conforme aconteceu com aquele iPhone. Então, não comprem nada no hábito com entregas, ok? De pagar antes e depois esperares a entrega. Não vai chegar. Posso ser que sejas sortudo e chegue, mas é um por cento e cem. E, a mais, se quiseres descobrir, né? Tente. Mas, não aconselho ninguém a fazer compras no hábito e esperar a entrega, ok? Porque eles não vão entregar mesmo. Já conheço pessoas que foram burladas assim. Que, até hoje, estão à espera do produto que já pagaram há três anos atrás. Então, evitem isso, né? Acho que eram, basicamente, essas as burlas aqui. Vou resumir de uma forma bem rapidinha, né? Tinha a burla do iCloud, da Apple, ok? Tinha a burla da chantagem de vídeos, de fotos nuas, né? De nudes. Tinha a burla do encontro romântico. O que, de repente, aconteceu com o meu mestre de Judó, não é? Mestre, aprende essa lição, mestre? Aprende essa lição? O mestre queria dar um shimata, não é? E quase que eles espetavam ele. Então, para não acontecer isso com vocês, né? Graças a Deus eu estou aqui. O mestre logo me informou, né? Epá, olha, tem uma russa. Combinou nos encontrarmos. Mas está a pedir para lhe enviar isso com antecedência. Para lá, nesse caso, reservar o quarto. Aí, onde vamos ter a nossa noite íntima romântica de filme romântico. É o logo alerta e mestre. É isso, é isso, é isso. Então, tínhamos também a burla do roubo presencial, né? Que seria, nesse caso, que vão te burlar. Aí, o iPhone vão te convencer que um iPhone, um eletrônico realmente verdadeiro, mas, na verdade, não é. E, por último, temos a burla do aviso, né? Então, pessoal, é basicamente isso, né? Fiquem em alerta, ok? Não deixem ser burlados. Eu fui burlado. Fui burlado, sim. Paguei 80 mil rublos nesse iPhone falso. Com relógio da Apple falso. Com AirPods tudo falso. Que, pronto, foram 80. Um dinheiro que, até hoje, eu penso que... Poxa, é uma viagem para o Brasil. Eu quero dar um tempo para o Brasil. É uma viagem que dá para ir em Brasil. É uma passagem de viagem para o Brasil, mestre. Angolano na Grécia. Angolano na Grécia. O que é essa? A de Navapro. Ou já. Diga aí. Ou já, 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 olha, 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 tem outra coisa. Os russos aqui, elas podem marcar o encontro contigo. Vai vir mesmo, ela vai te falar que tem... De 8, de 9 anos. Que já é maior de idade, né? E, pronto. Você vão estar, né? Pode ser num apartamento, vão alugar, vão combinar se encontrar. Ela vai te dar a entender mesmo que quem quer se encontrar contigo para se relacionarem sexualmente. E, quando vocês estiverem dentro deste quarto íntimo, só vocês os dois, a polícia vai chegar, tudo já uma combina, ok? Tudo já uma combina, a polícia vai chegar e vai te dizer que ela é menor de idade. Tipo, vão pedir os vossos documentos, você como estrangeiro, acredito que vai estar com teu passaporte, vão ver a tua idade, vão ver a idade dela, está com 16 anos, mas ela é uma trouxuda grande, rabuda mesmo, assim, boa, dos olhos azuis, o cabelo loiro a arrebentar até no rabo, mas só tem 16, 15 anos. Entende? E você, né, e você por ser, nesse caso, estrangeiro, possa ser até que as pessoas que venham nem sejam polícia, simplesmente pessoas falsas, assim, e tudo mais, você vai ficar com aquele medo e vai acabar pagando um pouquinho, né, para que não te levem, para que não te denunciem, porque acabas, nesse caso, estando num quarto fechado, íntimo, com uma menina menor de idade. Então, evitem muitas coisas aqui na Rússia. Eu sei que todo mundo está a chegar aqui na Rússia, principalmente vocês, rapazes, todos os malandros. Bata a punheta, pô! É melhor concentrarem e aguentarem as vossas chamas, entendem, porque se não aguentarem as vossas chamas, podem se colocar em situações totalmente perigosas, então vamos evitar isso, e é basicamente isso. Não, o mestre está concentrado, o mestre está concentrado, está a se preparar para uma luta que vem aí. Olha, pessoal, aproveitar e vou dizer aqui que em breve sairá um vídeo novo, né, aqui no canal. O mestre terá uma luta, eu não vou dizer com quem, mas será uma coisa muito boa, e fiquem aí, né, à espera do vídeo, o mestre em ação, né, a fazer aquelas cenas que só ele sabe fazer. O mestre é tão bom. O nosso mestre é bochan, né, o nosso mestre é bela. Então é isso aí, pessoal, não quero que o vídeo seja muito longo, era simplesmente a respeito disso que eu queria esclarecer aqui e vos passar essa informação sobre as burlas aqui na Rússia e roubos que há também aqui na Rússia. se inscrevam aqui no canal, deixem um like se gostou do vídeo. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não se esqueçam de deixar um thumbs up, como se diz em inglês, deixem um like aí e se inscrevam aqui no canal diário de um angolano na gringa. E seja bem-vindo aqui na Rússia, estamos à tua espera. E quando chegares, eu espero que não sejais burlado. Acho que são as mulheres. As mulheres aqui na Rússia aproveitam porque vocês chegam com umas chamas do diabo, sabe? Chegam com uns fogos nas calças dos diabos e acabam sendo burlados, né? Então é isso aí, pessoal. Sejam mais atentos aí para que não sejam burlados, ok? Então foi mais um vídeo aqui no canal diário de um angolano na gringa. Valeu, Bué. Se inscreva no canal, deixe o seu like aí no canal para ajudar aqui o pessoal a fazer mais ou trazer mais conteúdos como esses para você. E é isso aí. Muito obrigado. Tamo juntos!